O árbitro apita, bola rola! E você curte o futebol, campeão! Futebol do Campeonato Paulista! E mais uma temporada que está sendo iniciada. Primeira movimentação de bola com o Santos ali, o Neto, né? Que foi um belo Campeonato Paulista ano passado com a camisa do Guarani, agora tá aqui. Ele olhou e falou, segue o jogo. Montijo, boa passagem do Bruno Pérez, trazendo pelo meio. O Neymar tá livre aqui na esquerda. Ele preferiu olhar, tocou pro Neymar. Prendeu, bateu, golaço! Gol do Santos! Neymar! O Bruno rolou, ele recebeu, o jogador abriu as pernas, ele falou, olha lá que eu vou botar. E botou no cantinho do goleiro, a bola ainda beijou, a trave foi pra dentro do gol. 20 minutos do primeiro tempo. Neymar! Com a categoria de sempre, com a visão de sempre, com a surpresa de sempre. E com a piscadinha de sempre, no meio das pernas do zagueiro, fora do alcance do goleiro. Tenta responder o São Bernardo, lá vem o Badir, linda a fita no Durval, lá vem cruzamento pra área e desvio! Gol do São Bernardo! Maldinho empata o jogo no ABC! Estaduais pra você, vitória do São Paulo, vitória do Flamengo, Vasco tá ganhando. Passamento tá vindo pelo meio, falhou o zagueiro, sobrou o Miralhes, tirou o goleiro, a batida! Gol do Santos! Miralhes, na furada espetacular do Samuel! Miralhes teve calma, tirou o goleiro, gol aberto, ele rolou pra botar lá na fora do fundo do gol! 34 minutos, o Santos está de novo na frente! Miralhes, 2 a 1 pro Santos, depois da furada espetacular do Samuel! Vai pra galera, Miralhes! 2 a 1, Vila! E o curioso observar na furada do Samuel é exatamente isso, ele chegou na bola, chegou torto ali, se atirou na bola, mas ele tinha condição de tocar, aí na hora parece que recolheu a perna, não esticou a perna. Neymar! Diante de Wilson Júnior, já estamos com 46 aqui em San Bernardo! Já foi autorizado, ele se concentra, vai ao seu padrão, se desloca pro lado esquerdo, paradinha, batida! Gol do Santos! É de Neymar! Com direito a paradinha, com direito a dancinha, até os estrangeiros ali meio perdidos ainda na dancinha, mas vão tentando acompanhar. Neymar liquida o jogo em San Bernardo, cobrando o pênalti, marca de 46 minutos, 3 para o Santos, 1 para o San Bernardo, o segundo gol do Neymar no jogo, eu ia dizer que só não fez chover, irmão, vai saber se essa chuva não é culpa dele, né, Vilaron? Pois é, Milton, só pra variar, o Neymar deixa a partida como protagonista, uma situação, um cenário que deve se repetir por várias outras... Esse cara sou eu 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 Deus é santista e nunca te esqueceu Vai pra cima, vai pra cima! Vai sempre feliz, meu peito Aonde bate o coração quer ter Bate forte no meu peito! Vai pra cima, Deus, meu peito! Deus é santista e nunca te esqueceu